Olá, olá, olá! Estamos começando a segunda semana desse trimestre incrível, que estamos falando a respeito das parábolas. E essa, para mim, é uma das parábolas mais bonitas que tem na Bíblia. Eu até imaginei que eles iam guardar essa parábola mais para o final do trimestre, mas a gente já está começando o trimestre bombando aí com as melhores histórias. E essa parábola, que está em Lucas capítulo 15, que é do filho pródigo, é uma das histórias mais conhecidas do cristianismo. Você vai a alguns lugares do mundo, chega ali, basicamente, eles não sabem muita coisa da Bíblia, mas quando você conta ou relembra a história do filho pródigo, a maioria já ouviu falar alguma coisa a respeito disso. Por quê? Porque, na minha opinião, é uma das mais belas demonstrações a respeito do amor de Deus. Existem alguns quadros mentais que a Bíblia nos causa, que, para mim, eles são fantásticos. Por exemplo, no momento em que Abraão estava ali com seu filho, e aí levantou a faca para poder desferir o golpe, para matar o seu filho como demonstração de fidelidade a Deus. E aí, então, o anjo chega, segura a mão dele. Eu fico olhando para essa cena, e essa cena, a demonstração daquilo que Abraão não conseguia entender que iria acontecer no futuro. Deus estava falando o seguinte, olha, eu não deixei você matar seu filho, mas o meu filho vai morrer. Então, é um quadro lindíssimo. Um outro momento que eu acho muito bonito da Bíblia também, é aquele instante em que Moisés sobra no monte, sem ninguém, depois de ter liderado milhões de pessoas, e agora ele deita sozinho e ele morre. Imagina só esse instante, esse minuto, esse segundo da morte solitária daquele homem. Lógico, alguns minutos depois, horas ou dias, não sabemos, ele ressuscitou e aí, então, tudo fez sentido na cabeça dele. Mas esse quadro eu acho muito bonito. O outro quadro que eu acho muito bonito é esse. Um filho voltando, envergonhado, sujo, fedendo, e de repente um pai, ele se levanta e corre até o filho. Entenda uma coisa, no Oriente Médio até hoje, praticamente o principal valor que o homem tem é a honra. Então, às vezes, mata-se pela honra, não se perdoa pela honra. E quando a gente olha para esse quadro, a gente entende claramente que, para Jesus, o maior valor para ele é o amor. Então, mesmo que o filho tivesse feito tudo o que ele fez com o pai, e o pai tinha direito de não aceitar o filho de novo, por uma questão de honra, o amor foi maior. E é exatamente isso que Deus quer falar para você. Você é amado. E ele está de braços abertos esperando você. E aí E aí E aí